E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui, galera, de Farm Simulator 2017 E galera, com o primeiro mapa com atoleiros Ué, mas você já fez esse vídeo aí, véi? Já mostrou este mapa aí, mano? Já mostrou os atoleiros muito loucos que ele tem Sim, galera, já mostrei aqui o link... Nossa, mano, o link do vídeo vai estar aqui na descrição Nos cards finais também ele vai estar... Os cards finais? Na anotação final ele vai estar lá também, galera Mas teve muitos comentários de uma coisa que eu não mostrei Que é, galera, pulverizar com avião Mano, eu instalei o speed player aqui, eu fiquei andando por esse mapa pra tentar achar o avião Se você não quer só ver no mapa ali, ó, galera, ó, ali no Guard... Guardec Central, ó, olha, ó, tem meio que uma pista Olha lá, uma pista Então, bora lá, velho Eu já sei mais ou menos onde é que eu já fui lá Eu não ativei o avião Eu só fui lá, vi o avião, fiquei curioso Vamos ver com a galera como que vai ser que vocês falaram Que dá pra você pulverizar a lavoura com o avião, cara Então... Que isso, cara? Ó, passou Sei lá, parece um jato, sei lá, velho Que louco, mano Galera, esse mapa, muito louco Olha, tem essa reta escavadeira abandonada aqui Tem alguma função pra ela? Eu tô curioso, galera Porque, assim, pelo que eu tô vendo Cada maquinário por aqui, ele tem uma função É, mas isso aqui eu acho que não tem nada Até aquelas rochas na lavoura Teve alguns comentários que falaram Poxa, cara, é só ir em maquinário que os maquinários tiram Não sei, galera, não sei Bom, aqui não dá pra fazer nada nesses implementos Só vamos lá na pista de pouso, tá ali na frente O que que é isso aqui, cara? Me... Mega... É isso? Mega... Meta É isso? Mega meta? Ikea Sei lá, olha só o tanto de propaganda que eu tô fazendo no meu vídeo Propaganda pra Nike Nossa, daqui, mano Eu conheço só essa Ikea Que é uns bagulhos chinês lá, muito louco E só... E a Nike Dá pra entrar aqui, velho? Nossa, ia ser muito louco se desse pra entrar Os carrinhos, dá pra gente pegar com a mão? Não Não dá Os caras aí Ah, aqui é o estacionamento Os caras ficam loucão Tá, vamos, vamos, né, mano? Poxa, velho Três minutos já de vídeo Você não mostrou o maldito avião, né? Vamos lá mostrar, cara Depois eu volto ali Naquela cachoeira E o que que é isso aqui, cara? Não, galera, vamos Esse vídeo aqui Olha lá o avião lá, ó Esse vídeo aqui É mostrando aqui o... Né? O avião pulverizando mais também, velho Vamos dar uma mostrada aqui no mapa também, cara Aqui onde é que você compra aqui A fazenda da Mari, né? Tecnicamente Tá, e aí? Como é que entra aqui, cara? Será que você pode comprar palha ou vender palha por aqui? O que que é isso, cara? Mano, o que que é isso? Galera, eu comentei O que que é isso aqui, cara? Não sei, mano Tomate não é Nada a ver com tomate isso aqui Não sei, não sei Comentei, galera O que que é O que que pode ser Aqui o dali Tem um cavalo aqui Dá pra entrar? Ó, dá pra entrar Beleza Um cavalão Um alazão aqui, ó Haha, moleque Olha só, mano Legal, legal, legal O estábulo dele aqui Tá, vamos lá pro avião logo Vamos lá pro avião logo Aí depois que a gente andar de avião Não sei como é que vai ser Esse passeio de avião aí A gente Vamos entrar Tá, e aí? Depois que terminar esse passeio de avião Mas, né? Tem que comprar o avião? Lavoura 7 Ai, galera É, isso aqui você paga Tá, sai, sai Fecha Você paga Nossa, mano Carinho, hein? Carinho Deixa eu até pegar um empréstimo no banco aqui Porque É, carinha a situação, hein? Beleza Acho que já tá bom Já tá bom 200 mil Deixa eu ver aqui no mapa Uma lavoura perto da nossa sede Uma lavoura Hum Lavoura 13 Vamos lá na lavoura 13 Pra ver se dá pra fertilizar também A lavoura do vizinho Essa tá aqui A lavoura 13, ó Né? Então vamos ver Tá, você quer Beleza Ok Vai pagar mil euros Ok E aí, é eu que dirijo? É eu que dirijo? Como é que é a situação, hein? Não tô fazendo nada, galera Não, não Não tô no teclado Tá, e aí Eu vou pilotar o negócio aqui ou não? Ó, tem uma Lzinha aqui embaixo Ó, galera Que louco Até agora não sou eu, galera Galera Galera, não sou eu que tô inventando isso aqui, hein? Ó, vamos passar Vamos bater na cachoeira Ó o vulcão, velho Caramba Tem buzina A pessoa Deu com buzina Galera Sempre é brincadeira, mano Eu fui Mano, eu fiquei de cara Um dia Aqui na minha cidade, mano Tava um circo Aqui na cidade E de repente Aquele Vocês estão ligados O carro de som, né? Propaganda Poxa Passa na rua Venha conhecer o circo E tudo mais Até aí tudo bem Até que um amigo meu Veio aqui em casa E falou Mano, você tá vendo esse daí? Esse carro Coisa de som passando? Deu sim Normal? Ele não, cara Não é normal É um avião E olha que eu saí pra fora Nossa, mano Galera Olha que eu saí pra fora Realmente É num avião O cara colocou Sei lá, mano O que que colocou Naquele avião lá Que realmente É o avião Que tava dando som, cara Muito louco E olha só isso, velho Que massa, mano Não fica nada Nenhuma marcação no chão Acho que Claro O campo não é meu Mas olha aí Que louco Caramba, velho Muito massa Eita E aí Vai fertilizar Na lavoura inteira Dá pra não bater Aí, hein Tiozão O que que é dali voando? Um passarinho? Ah, um passarinho voando ali Eu tô com medo, galera De pressionar a tab E não poder voltar mais Pro avião, cara Esse é o meu medo Pressionar a tab E não poder voltar mais Pro avião Eu vou sair do avião E Ih, tô preso? Olha, pressionei E Não saí do avião Tab Isso aí Já eras Sair do avião Já eras, galera Nossa, mano Ou seja Pressionou tab Já eras Você não tem como voltar mais Mas já deu pra gente ver Eu vou pegar uma lavoura Lá pertinho Agora vamos pegar uma lavoura Pertinho Pra ver como é que funciona Ele fertilizar tudo E O que acontece Legal, cara Legal, achei bacana Caro Já tá, galera Já vou falar isso É caro Eu não digo pra lavouras gigantes Cara Ó, no caso aqui, ó Lavoura Lavoura 1 Ou lavoura 8 São lavouras gigantes Você vai lá e manda ele E Você não precisa nem colocar funcionário Naquela lavoura Aí, compensa, cara Compensa mesmo Aí Aí Mas A lavoura Tipo, a lavoura 11 Não compensa, cara Olha que o cara Ih, o avião não tá aqui Ih, que beleza Olha lá o avião voltando lá, galera Olha que massa Eu achei que o avião Ia simplesmente Respawnar ali E já eras Ah, já sei o que vou fazer Já sei o que vou fazer Eu vou Colocar ele aqui Pra coisar lavoura 1 E vou ficar assistindo ele Olha lá, velho Muito louco, galera Esse mapa, velho Recomendo Fortemente Vocês baixarem ele E jogar Com certeza, galera Eu vou fazer uma série Nem que seja uma minissérie Sei lá, velho Comentem até, galera Como vocês querem uma série Nesse mapa Comentem Como vocês querem uma série Nesse mapa Uma série começando do zero Uma série já começando Sei lá Com uma colheitadeira Vamos ver assim A série rumo ao sucesso Vamos lá Um exemplo Em uma lavoura Eu tenho tudo necessário Pra aquela lavoura Que são Uma colheitadeira Um caminhão Uma bazuca E os tratores Óbvio Pra trabalhar Naquela lavoura Né, galera Tratores grandes Ei, o que eu fiz? Apertei F8 aqui, galera Não sei o que eu fiz, mano Se der alguma treta Na gravação Perdão Sim Mas é óbvio Que ia dar B.O. Que ia dar B.O. Na gravação, velho Galera, tô voltando aqui, tá? Eu tava editando esse vídeo já E eu vi, galera Na hora que eu pressionei F8 Meu programa de gravação Automaticamente mudou Pra outra tela, galera Que legal Como vocês sabem Eu tenho dois monitores Então quando eu pressionei F8 Ele começou a gravar Meu outro monitor, cara Que chato, mano E dessa vez, galera Eu já coloquei ele aqui Pra decolar, tá? E ele tá lá na frente, lá, ó Eu quero ver como que ele fertilizou Ó lá, soltou água Caramba, velho Muito massa, galera Muito massa mesmo Aqui Claro que eu já vi ele fazendo isso Né? Porque já gravei Só que Tava gravando E Não aparecendo nada Aí pra vocês E, galera Não sei se eu já comentei isso Tá? Porque faz o que? Uma hora que eu tava editando Mais ou menos E só agora Que eu pude gravar aqui com vocês O Chassu no Júlio Tô muito alto, velho Galera, então comenta aí Como vocês querem a série Do início Do zero Médio Conforme a gente O médio que eu digo É como a gente tá Na rumo ao sucesso Ou Ostentação Com as três coletadeiras Em cada lavoura Né? Eu não sei se eu já comentei isso Com vocês Então, galera Comente aí Essas travadinhas Você percebeu ainda A minha travadinha? Galera, não é Do jogo não, cara É o meu mouse, cara Meu mouse Às vezes ele dá mau contato Não sei E para de Coisar Então Comenta aí, galera Começo do zero Uma série nesse mapa Ostentação Ah Não Do zero Média Ou ostentação Que daí, galera Eu quero fazer uma série Nesse mapa, galera Esse mapa é muito legal Curti bastante E olha aí No caso eu tinha plantado Essa lavoura aqui, ó Deixa o cara aí Pulverizando, tá certo? Que é caro Não é barato Mas cara, olha aí Cara, vai Fertiliza aí Tranquilo Toda a lavoura Para você Você não faz Nenhum trabalho Depois que ele faz Isso aqui Ele só vai lá, galera E estaciona de volta Até acho que eu vou deixar A parte do vídeo Lá que eu falei Que estaciona de volta Não sei, não sei Na verdade Onde que eu vou cortar Onde eu não vou Sei lá Só sei que eu falo Sei lá Eu deixei ele só manobrando lá E tá aí Ele manobra Volta lá Você não pode Arrendar ele Por menos eu nem testei Na verdade Se pode ou não Mas acho que não Arrendar ele Para alugar outra lavoura Mas olha aí, galera Muito show Muito show Curti bastante mesmo Essa função De ele estar pulverizando Infelizmente, ó Não tem como Você voltar para ele Agora sim Que eu não volto lá mesmo Poxa, o tanto Que eu tenho que andar Para chegar lá Por que eu fui pressionar Tab, mano Então, era isso, galera Né? Vou finalizando Esse vídeo por aqui E agora vai aqui Nos finais Vai aparecer a primeira gameplay Que eu fiz nesse mapa Que foi aí Mostrando os atoleiros Para vocês Esse aqui é o primeiro mapa Com física Nos atoleiros, né, galera Quando você É um corvo Sei lá O que que é isso ali, velho Uma gaivota Sei lá, mano Que eu mostro para vocês As físicas desse atoleiro, galera Que esse é o primeiro mapa Com atoleiros Com física No Farm Simulator 17 Tá lá o aviãozinho Trabalhando Bem tranquilamente Então, é isso aí, galera Se você gostou Deixa o like no vídeo Compartilha Que isso é demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva E não se esqueça De comentar Sobre uma futura série, hein Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto